Esse lanza, show, chupanubanua, brinca e papo, e agora chegou mais daqui, calma aí, vai Show, show, todo mundo junto e misturado, alegria, felicidade e a feira de São Cristóvão Todo mundo junto, alegria, harmonia, paz, amor, é a feira fantástica, maravilhosa, fenômena Feira de São Cristóvão, Dona Maria fazendo show, show, até a manhã de manhã Funi, oh baby, morena show, arrasando, arrebentando a boca do balão, direto da feira de São Cristóvão Aí Bahia, aí Maranhão, aí Alagoas, aí Paris, aí Londres, aí Estados Unidos, Nova Nova York, Califórnia, Flórida, Miami, show, alô Tóquio, Japão, alô Isabeba, alô África, alô Arábia, Ásia, o mundo inteiro ligado, Dona Maria, Dona Maria, dançando, é um espetáculo, A família tá babando, não sabia que ela fazia isso Não sabia, né? Vai saber, né? Antes de tu nascer, ela dançaria Briga e pá, show Boni Espetáculo ao vivo Briga e pá Tocando no coração Tocando na alma Expressão corporal Do coração Ao vivo No gesto Na ação Unir Catarse Levitando Levitando Saindo do chão Saindo do chão Levitando Show A filha A filha tá querendo dançar também Chega aí, menino Vai, vai, vai Aonde mamãe aprendeu Show Lançarina Show Boni Alegria, alegria Feira de São Cristóvão O melhor lugar do Rio E aqui é o Ponte da Felicidade Venha ser feliz Dançando reggae Para o mundo inteiro TikTok, Facebook, Youtube Instagram O mundo inteiro Show Feira de São Cristóvão O melhor lugar do Rio Alegria total Quer ser feliz? Venha pra cá O Ponte da Felicidade É aqui Venha ser feliz Venha dançar Venha se alegrar Venha viver a vida Sobrevivente Você é sobrevivente Passou por tudo Até chegar agora Então aproveite a vida Não fica de bobeira Aproveite A vida Valeu, valeu, valeu Dançarina Mamãe Espetáculo ao vivo Espetáculo ao vivo Obrigado, querida Um beijo no coração O mundo te agradece O mundo Todo mundo te agradece Porque isso aí está na internet já E o pessoal vai ver O mundo inteiro Vai sentir vontade De estar igual você Igualzinho Dançando com amor Com alegria Com a alma Com o coração Obrigado Obrigado aí, família Tudo bom